Bom dia, estamos aqui mais numa série dos INCRÍVEIS e vamos entrevistar o incrível Quaresma. E fiquei sem o meu telemodel deste momento. Temos aqui o Quaresma. Miséria sou eu, sou o Alfredo Quaresma, o irmão do Quaresma, o outro, aquilo. Minha prima Sigan, é minha prima, é meu irmão, é meu pai, é tudo. Quaresma, mostra-nos a sua casa. Este é o quarto para as visitas. Este é o meu, e aquele é para as pegas. Estes são os meus ténis. Olá diabo, mas só tenho um. Dá a diras? Vamos agora aqui entrevistar a família de Quaresma. Ai, sofrem o Quaresma. Só por ter pai dele. Este é o meu pai, o meu primo, a minha avó. Grande jogador. Tribela só, só tribela. Queres te ensinar a fazer fintas? Falha, falha. Tribela é assim. Opa! Quem faz aquela que fizeste uma vez, aquela assim? Não me lembro agora, fala aí que foi. Tchau, galera, que fizeste uma vez. Estás a brincar ou o que? Não vai fazer, não vai fazer. Não vai fazer... Não vai fazer! Ah! Não vai fazer! Não vai fazer! Não vai fazer! Obrigado.